Vitor Seco invade, domina a pelota e chuta lá no inferno! Vixe, só quero ver o que esses manés vão aprontar agora. Ô amigo, faz a gentileza, é aquela bola, vai lá pra mim, ali que vai tudo o ar, puta. Isso, ligado. Pode chutar pra cá que eu vou pegar, vai lá. Ligadão, hein. Vem, tá aqui é de menta. A bola amarela. Isso, vai buscar, vai buscar lá no inferno, seu tontão. Não, 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 não. Isso, por favor, obrigado. Careca feio. E faz uma nitidez, aperta essa bola pra mim, por favor, essa bola amarela, perto dos arbustos ali. Obrigado. Ah, chutão você deu aí, mano. Alô? Obrigado. Obrigado. Aí, perto dos arbustos. Obrigado. Pode chutar forte, tá? Ah, mas jogou a bola lá, ó. Caiu de quatro. Amigo, faz uma gentileza. Pega aquela bola, maina, pra mim. Aí, aperta os arbustos. Aí, aí, aí. Pega, por favor. Oi, oi. Caraca, me furou. Oi, oi. Oi, oi. O que é o caraca, meu? O que é o caraca aí, ó? O que é o caraca aí, ó? E faz uma gentileza. Pega aquela bola pra mim ali, ó, perto dos arbustos ali, por favor. Pode estar chutando aí. O cara chutou aqui, o cara é maluco. Tá louco? Não pega o velho, não. Olha o estatuto doibu.